E rapaziada, beleza? Bastante gente aí perguntando, hoje eu vou trazer pra vocês algumas dicas e falar sobre um pouquinho do kit 4mm da YBR, beleza? Valeu! E rapaziada do canal, beleza? Vamos começar aí mais uma playlist aí do Japa Responde. Eu recebi bastante perguntas aí do pessoal querendo saber do kit da YBR, e hoje eu vou estar aqui falando um pouquinho, esclarecendo as dúvidas. Lembrando pra vocês que essa é uma opinião nossa, uma opinião aqui da nossa loja, com base nos nossos produtos, com base no feedback dos nossos clientes. Então, eu vou dar uma dica aí pra vocês, uma super dica, que eu acho aí que vai fazer diferença aí quando vocês estiverem pensando em colocar um kitzinho na YBR. Beleza? Galera, eu vou responder uma pergunta pra vocês. Qual é o melhor kit 4mm pra YBR? Sabe qual é a resposta? O melhor kit 4mm pra YBR é o kit 3mm. Como assim, Pedro? O melhor kit 4mm é o kit 3mm? Vai estranhar. Vai estranhar. Pessoal, eu vou explicar pra vocês. O kit 4mm, ele tem muita popularidade, né? Todo mundo busca por kit 4mm, ele se tornou um kit popular. Porém, pra YBR, pra B125 e pra fanvareta, pode pôr aí de 8.2, 8.3 até 2008, aqueles modelos 125, os melhores kits são os kits 3mm. Por que que eu falo isso? Vou estar explicando pra vocês. Primeiro eu vou falar do ponto fraco desse kit, né? Qual que é o ponto fraco do kit da YBR? O único ponto fraco, na minha opinião, que a gente vem notando aqui, é sobre a camisa do cilindro. A camisa do cilindro, ela fica muito fina quando a gente usa um pistão 4mm. E ela fica bem sensível. Qualquer batida, deixar cair o produto, às vezes um simples tombo, assim, às vezes na mesa mesmo, acaba danificando a camisa do cilindro. Porque ela fica bem fina. A câmera vai mostrar aqui pra vocês, vocês terem uma ideia. O que eu tô mostrando pra vocês, galera, aqui é um 4mm, tá? Tá retificado um 4mm. Então a camisa, ó, ela fica bem fina. E a gente faz a rampa dos anéis aqui, ó. A rampa dos anéis, eu prefiro deixar mais fino ainda. Pra que quando um mecânico for montar aqui, ele conseguir colocar o anel. Quando a gente opta pelo kit 3mm, você ganha espessura aqui na parede do cilindro. Isso dá uma qualidade maior e uma durabilidade maior pro kit. E qual que é a diferença de desempenho? Galera, um kit 4mm pra um kit 3mm, você não vai sentir diferença nenhuma de desempenho. Não é um desempenho que seja notável. E você vai ter um produto com muito mais qualidade, um produto que vai ter uma durabilidade bem melhor. E outra dica super importante. Ah, montei um kit 3mm e ia acontecer futuramente de riscar a camisa, de uma falta de lubrificação, ou às vezes uma falta de combustível e acabar riscando a camisa. Você não perdeu o kit. Você tem a opção de tirar o pistão e colocar o pistão 4mm. É só você comprar um pistão novo e você consegue usar o mesmo kit. Então você ganha em durabilidade, você ganha em qualidade e você tem a opção de futuramente acontecer algum problema, você está tirando o pistão 3mm, colocando um 3,5mm ou um 4mm aqui no kit. Então essa é a grande dica que eu dou pra vocês. Se vocês tiverem a opção, optem pelo kit 3mm da YBR, da B125 e da Titan Vareta. Que isso que eu falei aqui vale pra essas três moldes. Aí muita gente pergunta assim, ah, mas se a camisa fica muito fina aqui, por que vocês não trocam, não colocam a camisa mais grossa? Galera, a gente não troca a camisa, porque se eu colocar uma camisa mais grossa, ela não entra na carcaça do motor. O motor da YBR, ele é bem limitado ali o espaço da carcaça entre os cilindros. O máximo é o original, não tem como deixar mais grosso. Se eu colocar mais grosso aqui, na hora que o mecânico for encaixar lá no motor, ele não vai entrar. Por isso que assim, a gente recomenda o kit 3mm. Se eu não me engano, a gente nem tem anúncio. Mas quem quiser comprar um kit 4mm, tiver manda mensagem lá, manda o 3mm pra mim no lugar, se eu tiver aqui no estoque, a gente manda o 3mm no lugar. E por que eu não mando o 3mm já direto? Porque muitas vezes chega pro cliente, ele fala assim, ah, eu comprei o 4mm, se você me mandou o 3mm, ele não tem esse conhecimento, não tem essa experiência, e acaba abrindo uma reclamação, né? Falando assim, ah, eu comprei o 4mm, você me mandou o 3mm. Não tem diferença nenhuma de performance, o preço é o mesmo, não muda, é o mesmo preço, e você vai ter aí uma qualidade, uma durabilidade, e uma segunda opção futuramente, quando o kit apresentar algum tipo de problema. Esse kit aqui dá problema? Galera, eu puxei no sistema as unidades vendidas. A gente tem aproximadamente 500 unidades vendidas desse kit. Nas duas contas do Mercado Livre, no site, mas o que a gente vendeu no balcão da loja. Esse é um kit que não dá problema. Mesmo ele no 4mm, ele é um kit que não dá problema, se montado corretamente, tá galera? É um kit que não dá problema. Agora eu vou estar mostrando pra vocês, qual é a diferença do kit da Auto Giro, pra um kit padrão, convencional, vendido no mercado. Primeiro, a gente vai mostrar, mostra aqui, Pedro. A gente faz uma plana em diamante aqui no cilindro, pra tirar todas as imperfeições, e deixar o mais plano possível, pra não vazar compressão, pra aumentar a potência, e não tendo perda de potência, né, por vazamento da compressão do motor. Essa plana em diamante, ela é feita dos dois lados do cilindro, ó. Tanto do lado de baixo, quanto aqui do outro lado, ó. Então, a gente passa aqui, faz essa plana em diamante, pra ter certeza aí que não vai ter perda de potência, que não vai, é... tá vazando compressão, e também evitar qualquer tipo de vazamento aí, aí no motor. São poucas empresas que fazem esse tipo de acabamento, né, porque é mais trabalhoso, é demorado, e é uma ferramenta que tem até um custo um pouquinho salgado, pra tá fazendo esse acabamento aqui no produto. Galera, e outro grande diferencial do kit da AutoGiro, é... os nossos brunimentos, não sei se vai dar pra focar aí na câmera, pra ver direito, mas hoje a AutoGiro, ela usa o brunimento da Brunitec, que são as réguas diamantadas. Ah, mas o que que é isso? O que que isso significa? O que que isso traz de qualidade aí pro kit? Eu vou tá explicando pra vocês. Hoje, pra não falar 100%, 99,9,8% do pessoal que tem retífica, e mexe com moto, eles usam esse tipo de brunimento aqui, ó, que é o brunimento em pedra, né, essa pedra aqui, gente, ela tem, ela não é, ela não tem, como se dizia assim, uma dureza igual em todas as partes, então, acaba gastando, às vezes, mais um lado do que o outro, devido a pedra não ter essa dureza igual. Isso acaba causando, é, conicidade e ovalização no cilindro, e fora também é o acabamento, né, do brunimento. É, pra você ter uma ideia, ó, como que é, já tá meio desajeitado, né, você tem que regular aqui, as pedras, às vezes, você troca, as pedras, uma tá maior do que a outra, é, ou às vezes, uma não tem a mesma, não é da mesma marca, o cara coloca aqui de uma marca, aqui de outra marca, coloca aqui de um lote, aqui de outro lote, acaba dando diferença também, no brunimento. Por que que esse aqui é o padrão de mercado hoje? Por causa do custo-benefício, né, hoje um joguinho de pedra desse aqui, custa em torno de 15 reais, um jogo dessas, dessas pedrinhas, ó, pode ver que essas aqui, ó, já até deram uma quebrada, tá vendo? Porque ela não tem uma dureza homogênea, né, vamos, vamos dizer assim. Agora, essa aqui, ó, é a ferramenta que é usada pra fazer o brunimento em todos os cilindros da autogiro. Essa aqui é uma régua, essa aqui é uma régua adiamantada, é ela que faz o brunimento e o acabamento do cilindro. Essa régua adiamantada aqui, ela é 100% dura e ela não desgasta. E se houver algum desgaste, esse desgaste natural é por igual, é homogêneo na ferramenta inteira. Olha como já é uma ferramenta bem mais precisa, e quando eu abro ela aqui, ela abre por igual, os quatro lados por igual e fecha os quatro lados por igual. Por que que pouca gente usa essa ferramenta aqui, galera? Por causa do custo. Pra você ter ideia, essas réguas aqui, dá pra comprar uma moto nova, só com isso aqui, que vocês estão vendo. Enquanto um desse aqui custa 15 reais, um joguinho de pedra, isso aqui na minha região. E a gente ligou na Brunitec, quando a gente foi comprar esse equipamento, um joguinho de ferramenta desse, pra você fazer do pistão da bis até um pistão 80 milímetros, é o preço de uma moto nova, de uma moto zero quilômetro. Então, pra que que o cara vai usar esse aqui, sendo que ele pode usar esse aqui e ter um custo aí de 15 reais? Por isso que eu falo que hoje, praticamente 99% das retíficas que trabalham com moto, não usa esse tipo de produto. Tanto que a gente comprou lá na Brunitec, eles falaram pra gente que a gente é a primeira empresa que não é montadora, que está adquirindo um produto desse com eles, né? E a gente fechou uma parceria aí pra estar divulgando, pra estar começando a abrir esse mercado aqui, pra outras empresas aí de retífica, porque atualmente ele vende só pra montadora, né? Honda, Yamaha, Suzuki, que faz esse tipo, que compra esse tipo de ferramenta pra estar fazendo aí o acabamento e a retífica dos cilindros. Então, esse tipo de ferramenta aqui, por a pedra sempre ser homogênea, dura, igual, ela evita a conicidade e a ovalização do cilindro, né? que uma dessas daqui já não consegue fazer esse serviço, se for o acabamento, né? O acabamento com esse aqui é o acabamento de fábrica, né? Esse aqui já não dá um acabamento de fábrica. Então, vamos voltar pra cá pro kit. Então, no cilindro, a gente tem a plana em diamante em cima, embaixo, pra evitar qualquer tipo de perda de potência por descompressão. A gente tem o brunimento aqui feito na régua diamantada, que hoje aí é, vamos dizer assim, a cereja do bolo aí da Autogiro. Legal também aqui, galera, a juntas. A junta de vedação da parte do cilindro do cabeçote, a gente tem uma parceria com a Crater que desenvolveu uma junta especial pra nossa empresa. Ela já vem no tamanho correto pra 4 milímetros. Eu não preciso, antigamente, os mecânicos até hoje fazem isso, né? Eles pegam e abrem a junta na furadeira de bancada, pode ser às vezes até no esmireuzinho, passando aqui, às vezes na fresa, isso, põe na fresa pra ir abrindo e isso acaba, às vezes, corroendo o produto, acaba dando algum tipo de vício oculto no produto, né? Hoje não, hoje a Crater ela já faz pra gente a junta no tamanho ideal já pro kit, pra não precisar ter que ficar fazendo um serviço, vamos dizer assim, caseiro, né? E acabar, às vezes, entortando ou danificando o material da junta aqui. E outra parte legal que pouca gente sabe, essa junta de metal aqui, que eu meia, pedrão, essa aqui é de metal. Esse metal aqui, ele é feito por um composto bipartido, é bicomposto, na verdade, é bicomposto e ele tem uma borracha emborrachado em cima e embaixo, né? Aí, o que que acontece? com a temperatura do motor, essa borracha, ela cola no cilindro e ajuda a vedar a não perder compressão no cilindro e ajuda a vedar pra não ter nenhum tipo de vazamento, né? Hoje, que eu sei, a Crater é a única do mercado brasileiro que trabalha com essa junta aqui preta do cabeçote com material bicomposto que causa essa cola com a temperatura do motor depois de instalado a junta. Por isso que a gente optou tá usando aí e fez uma parceria com a Crater justamente por isso. Então, qual a diferença dessa junta aqui? É um material bicomposto que hoje eu não vi nenhuma empresa trabalhando. Tanto em cima quanto embaixo fica emborrachado e gruda no cilindro pra evitar vazamento e também já vem no tamanho ideal aí pro mecânico só chegar e tá colocando ali no kit também pra gente aqui não precisar ficar fazendo o trabalho manual. Dica de desempenho. Galera, um kitzinho como esse aqui tanto 3mm quanto 4mm do 3mm pro 4mm não vai ter diferença de desempenho vocês não vão conseguir perceber essa diferença sentado na moto dirigindo, né? Mas o que pode trazer uma diferença maior de desempenho e vocês gostarem mais é esse aqui, ó. o comando preparado aí feito pelo Nego Bala feito aí pela máquina nova de comando, né? A máquina nova aí do Beto Nandi é a máquina zerada que sai com a base zerada é um comando perfeito. Olha aqui, ó esse aqui é um comando original comando original esse aqui é original esse aqui é o comando autogiro esse comando aqui ele tem uma permanência maior, ó tá vendo? Ele tem uma permanência maior que melhora aí o fluxo, né? dos gases que dá o maior desempenho aí pra motinha então aqui é um comando original esse aqui é o comando autogiro ali feito pelo Nego Bala né? Isso aqui eu recomendo galera porque dá uma diferença assim de desempenho dá um ganho legal na moto então quem tá querendo colocar o kit pode pôr um comandozinho que vai ficar legal lembrando ele tá bem mais silencioso que os antigos bem mais silencioso a máquina nova como eu disse a base é zerada acaba fazendo bem menos bem menos barulho e não precisa fazer cava no pistão essas cavas que tem aqui ó filme aqui essas cavas que tem aqui já é suficiente esse pistão é um pistão bem taxadinho pra tá aumentando também a potência do pistão e outra dica que eu queria dar galera não se agarrem em marca de pistão não se agarrem em marca eu quero dar marca tal porque a marca tal é boa galera Alto Giro fechou um contrato com a mesma empresa que faz pra marca mais divulgada mais famosa do Brasil é a mesma empresa que faz pra gente vocês só não vão tá pagando o valor da marca ali na caixinha problema de pistão raramente acontece alguma coisa é muito difícil eu nunca vi o que vai trazer a qualidade do kit hoje é um cilindro bracana uma retífica legal uma junta que não vai dar vazamento que vai que vai dar certinho e o comando o comando preparado aí da da Alto Giro se eu não me engano esse comando ele é 318 ou 315 graus e ele tem 6.0 de de levante vou mostrar mais uma vez aqui pra vocês verem a a diferença é isso galera é a diferença do nosso kit da da Alto Giro pra um kit tradicional um kit padrão aí que é vendido no mercado e agora eu vou tirar algumas dúvidas de o pessoal que me mandaram me mandou algumas perguntas o editor vai estar colocando aqui ó quem tinha bastante dúvida e pediu pra mim fazer o vídeo foi o Eduardo Balck ele até comentou num dos últimos vídeos vai estar aqui o comentário dele pedindo pra fazer o vídeo eu falei pra ele lá mandei mensagem no comentário falando o que eu ia fazer então tá aí Eduardo um vídeozão um salve aí e mandar um salve aí pro Bruno Modesto ele falou que é do fundo de quintal preparações lá de Araraquara aí Bruno salve aí vamos tirar algumas dúvidas tem kit maior pra YBR se tem Alto Giro não faz por quê? porque tem que abrir a carcaça do motor a YBR ela é bem sensível se eu tiver que abrir a carcaça do motor vai ficar muito caro tem que tirar o motor do quadro levar numa retífica desmontar o motor inteiro acaba não compensando então por isso que a gente trabalha até no máximo 4 milímetros na YBR mais que isso o molho sai mais caro que o peixe aí compensa você pegar esse dinheiro da preparação que você vai gastar e trocar a moto comprar uma outra moto que tenha aí um motor que aceite mais tipo de preparação não é que seja impossível não é que não fique bom é que gasta muito dinheiro fazer um projeto legal na YBR e o resultado não vai ser tão bom vou dar um exemplo pra vocês às vezes você gasta 5 reais no motor e uma titãzinha com motor 150 com um kit 70 milímetros que o cara pagou sei lá 600 reais vai andar igual então fica muitas vezes em viável a não ser que a pessoa queira fazer mesmo um projeto diferenciado aí é outro assunto mas pra você andar você que tem uma YBR uma motinha no máximo 4 milímetros mais que isso você vai estar gastando dinheiro a toa vamos dizer assim o pessoal pergunta bastante que carburador que eu uso galera carburador original pode usar o carburador original só regular ele aumentar a giclagem aumentar o ar muitas pessoas perguntam assim mas qual gicle que eu vou usar isso é impossível de dizer porque pra cada estado pra cada região muda a giclagem da moto porque muda a temperatura muda a pressão do ar às vezes uma motinha tá com o cabeçote preparadinho já exige um pouco mais combustível já vai usar outro tipo de gicle uma tá com comando outra tá sem comando então assim que gicle eu uso isso é impossível de responder isso o preparador tem que sentir ali se a moto tá precisando de mais ou de menos combustível identificar a necessidade e tá fazendo aí o ajuste necessário porque existe N variações diferentes na moto então isso não é uma regra então não tem o gicle regra a receita do bolo por isso que a gente não passa a giclagem que você tem que usar no kit vai do escapamento que você tá usando do comando que você tá usando do ponto de comando que você tá usando que seu cabeçote é preparado do tipo de combustível que você tá usando então é muita variação e cada variação pode ser que muda a giclagem de alta de baixa então assim não tem receita de bolo isso a pessoa o preparador o mecânico tem que sentir mesmo a moto e ver a necessidade aí de fazer o acerto muita gente pergunta preciso trocar o escapamento galera pode rodar no escapamento original até 4mm não tem problema nenhum se pôr um esportivo fica melhor ainda fica mais forte vai ficar mais legal lembrando que pode ser que precise alterar um pouquinho o carburador na hora de colocar o escapamento outra pergunta que o pessoal sempre faz que transmissão que eu uso pessoal a transmissão ela é bem assim individual eu por exemplo se eu tivesse uma motinha dessa com a experiência que eu tenho com tudo que eu já vi na oficina com os feedbacks do cliente conhecendo a potência desse motor eu usaria a transmissão original ah mas por que a transmissão original ah que eu vou ter uma moto esperta vou ter uma moto rápido eu vou ter uma moto que vai chegar ali no pico de potência em alta rotação rapidinho então assim vai me dar força torque eu vou andar aqui na cidade tranquilo e eu vou gostar da moto então eu usaria a transmissão original ah eu vou andar na rodovia vou pegar a pista eu quero uma velocidade final maior não é uma moto tanto para a cidade aí você pode colocar um dente a mais no pinhão ou diminuir três da coroa eu prefiro aumentar um dente no pinhão você já vai ter aí uns 10 km por hora a mais o kitzinho vai puxar sem problema nenhum se a moto estiver bem regulada então a transmissão fica mais aí a gosto mesmo de cada um vai depender de como cada motor está puxando está se comportando eu gosto de usar galera até 4mm eu gosto de usar em transmissão original acima de 4mm eu já começo a mexer em transmissão mas colocar um dente a mais aí no pinhão com 4mm com escapamento esportivo fica bacana e também puxa legal mais alguma pergunta Pedro para o pessoal sem faz ah rapaziada lembrando os brindes o brinde é de acordo com a disponibilidade do estoque quando a gente tem aqui na empresa a gente manda se caso não chegou é porque no dia que foi embalado a gente estava sem brinde hoje a gente está com uma deficiência que os fornecedores de brinde sumiram sumiram desapareceu eu ligo para um ah é 30 dias eu ligo para o outro é 60 eu ligo para o outro não tem então assim está complicado mas o que a gente está conseguindo de brinde aí a gente está mandando para o pessoal ah e outra Pedro que eu lembrei é sobre o comando a gente não está pintando mais o comando tá galera na foto lá às vezes no anúncio vai estar pintado aqui mas é só para diferenciar que é o nosso anúncio hoje a gente não manda mais o comando pintado e nem escrito por que eu não mando mais pintado porque tinha bastante gente pintando o comando e vendendo como se fosse auto giro e não era comando nosso então hoje como a gente vende com nota fiscal tudo que você comprar da auto giro ah comprei um comando lá da auto giro a forma de você provar que o comando é da auto giro mesmo é através da nota fiscal qualquer um pintava aqui e falava se dá auto giro você vai vendendo então hoje para você provar que você tem um comando da auto giro é apenas através da nota fiscal de compra do produto que hoje de acordo com o tamanho da empresa a gente não vende mais nada que sem nota fiscal caso vocês tenham interesse nesse kit aqui eu não sei se eu tenho o anúncio do 3mm mas o 4mm é certeza que eu tenho vou estar disponibilizando aqui na descrição vou estar colocando o link do nosso site lembrando que o site tem 20, 30, 40% de desconto em vários produtos comparado com o preço do mercado livre um exemplo são os comandinhos que estão na promoção de R$150 e R$160 por R$149 na data de hoje tá galera dia 14 e 15 de janeiro beleza então vou estar encerrando o vídeo por aqui quero ter esclarecido a dúvida do pessoal e se ficou mais dúvida pode deixar aqui no comentário eu vou estar lendo os comentários aí e eu respondo pra vocês beleza valeu e aí